Olá, bom dia, eu sou Carla Vatiel, hoje é terça-feira, 14 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Começa hoje em São Paulo o maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Nova etapa do Mais Médicos vai reforçar a atenção básica para 6 milhões de brasileiros que vivem nos bairros mais pobres. O ministro da Economia vai hoje ao Congresso falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Fique com a gente. Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para os Estados Unidos, onde vai receber um prêmio. É a segunda viagem ao país norte-americano desde que tomou posse. A repórter Cleide Lopes tem agora as informações ao vivo para a gente. Oi, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carla. O presidente Bolsonaro viaja hoje à noite para Dallas, cidade que fica no estado do Texas, nos Estados Unidos. Entre os assuntos que ele tem lá, entre os compromissos na cidade, ele tem um encontro com o prefeito de Dallas, com o governador do Texas e também uma reunião com o ex-presidente Jorge W. Bush. A expectativa é que o presidente Bolsonaro retorne à Brasília na sexta-feira. Vamos conferir outras informações com a repórter Luana Karen, que já está lá. O presidente Jair Bolsonaro chega aqui a Dallas, no Texas, na próxima quarta-feira. Ele vai receber um prêmio da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. No ano passado, as vendas de brasileiros para os norte-americanos tiveram um aumento de 7% em relação a 2017 e alcançaram 28 bilhões e 700 milhões de dólares. Segundo o último levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores, vivem aqui nos Estados Unidos cerca de 1 milhão e 410 mil brasileiros. De Dallas, no Texas, Luana Karen. Bem, Carla, e hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente se reúne com Gustavo Canuto, ministro de Estado de Desenvolvimento Regional, e depois com Marcos Sintra, que é secretário da Receita Federal. Bem, e ao longo do dia ele recebe aqui parlamentares. É, Carla, é o governo na articulação das reformas administrativas e da Previdência. Tá certo, Cleide, obrigada pelas suas informações. E olha, o BNDES apresenta daqui a pouco o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2019. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o Marcelo Castilho. Oi, Marcelo, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente isso. Às 10 horas da manhã está marcada aqui na sede do Banco, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a divulgação desse balanço do primeiro trimestre. E quem vai fazer esse balanço é o presidente do Banco, Joaquim Levy. E a expectativa, é claro, que esse resultado seja positivo no primeiro trimestre. Lembrando que o banco foi fundado em 1952 e é um dos bancos públicos mais importantes do mundo. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social tem como principal objetivo o financiamento de longo prazo investimento de todos os segmentos da economia brasileira. Isso é, ele busca incentivar investidores de qualquer porte, até pessoas físicas mesmas, que desenvolvam a realização de seus planos de modernização, expansão, concretização de novos negócios. Ou seja, ele fomenta os sonhos. Lembrando que em 2018 o lucro líquido do banco atingiu R$ 6,7 bilhões, o que representou um aumento de 8,5% no lucro líquido do banco. E isso é explicado, segundo os analistas econômicos, devido às vendas das participações societárias que o BNDES mantinha. Carla, voltamos com você. Obrigada, Marcelo, pela sua participação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai estar na Comissão Mista de Orçamento. Esse é apenas um dos assuntos em destaque hoje lá no Congresso Nacional. Quem acompanha a movimentação por lá é a repórter Selma Dias. Oi, Selma, muito bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, essa é a terceira vez que Paulo Guedes vai à Câmara, então agora ele deve deixar um pouquinho de lado a reforma da Previdência para tratar aí do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Entre outros pontos, nessa proposta prevê reajuste do salário mínimo para R$ 1.040,00, sem ganho real, apenas com a reposição aí da inflação. A reunião da Comissão Mista está marcada para as duas da tarde e aí todos os temas da agenda econômica podem ser abordados. Por isso a gente acha que o ministro Paulo Guedes vai ser questionado, por exemplo, sobre o reajuste da tabela do Imposto de Renda e também sobre o pedido de crédito suplementar que o governo fez ao Congresso para tentar captar cerca de R$ 250 bilhões no mercado, dinheiro que seria usado para quitar despesas obrigatórias, como, por exemplo, ali os benefícios do Bolsa Família. Fora isso, nós temos também o anúncio do bloqueio de 30% das verbas de custeio das universidades e dos institutos federais, um tema que também deve ser abordado. A gente tem reforma da Previdência hoje, uma reunião à tarde, reunião da Comissão com audiência pública e agora de manhã o presidente desse colegiado comanda ali um encontro com os líderes partidários. O plenário também tem uma medida provisória que está para ser votada, que é a medida provisória que autoriza até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas sediadas aqui no Brasil. Essas são as informações do Congresso. Carla, eu volto com você. Obrigada, Sema. Bom trabalho para você. O maior evento de educação e tecnologia da América Latina começa hoje e vai até sexta-feira em São Paulo. É a Bete Educar. Vamos então até lá conversar com o Ricardo Ferraz, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A Bete Educar tem como principal objetivo expor as principais inovações no ramo da educação. E o que não falta por aqui é tecnologia. Nós estamos aqui ao lado, por exemplo, de uma corrida entre gatos e ratos, que na verdade são representados aí na forma de robôs. É um jeito de introduzir a robótica no universo da educação. E ali na tela a gente vê que eles são gatinhos e ratinhos caçando uns aos outros. Ao todo, são 250 marcas que estarão presentes aqui, sendo 20 startups. Aquelas empresas altamente inovadoras que ainda precisam de um empurrãozinho para iniciar as suas atividades. O evento também vai promover cerca de 190 palestras e são esperados 22 mil visitantes entre hoje e o dia 17, que é quando termina a feira. Estão previstas ainda as visitas dos ministros da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e também da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Além do presidente do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, Luiz Roberto Liza Cury. Aqui são muitas e muitas inovações que têm como objetivo, como eu já disse, mostrar essa interface entre tecnologia e educação para trazer a escola para os tempos atuais em que esse mundo que a gente vive já é altamente mediado pela tecnologia, Carla. Tá certo, Ricardo. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí. O Superior Tribunal de Justiça julga hoje o pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, que está preso desde a semana passada por determinação do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. O ex-presidente é investigado na operação da Polícia Federal, que apura desvios de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais nas obras da usina nuclear de Angra 3. A defesa do ex-presidente afirma que ele não praticou nenhum crime. O caso será analisado a partir das duas da tarde pela sexta turma do tribunal. Mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil serão beneficiadas na nova etapa do programa Mais Médicos. O reforço virá na atenção básica de saúde. 2 mil novos médicos devem ser contratados para atuar em 790 municípios brasileiros, considerados carentes ou de difícil acesso. Esta nova etapa vai priorizar médicos com registro do Brasil. O Ministério da Saúde estabeleceu critérios de classificação como residência médica em medicina da família e comunidade. A ideia é garantir profissionais qualificados, preferencialmente com perfil para atenção primária. Os médicos com registro profissional brasileiro devem se inscrever nos dias 27 a 29 deste mês de maio no site do programa. As vagas remanescentes serão estendidas em um segundo chamamento a profissionais brasileiros formados em outro país. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos ver então como é que está o nosso mapa. Olha só. Em Rio Branco o céu está parcialmente nublado. Em Recife nós temos possibilidade de chuva. Em Goiânia também pode chover. Em Belo Horizonte pancadas de chuva só que à tarde. E em Porto Alegre chuvas isoladas. Agora vamos às temperaturas mínimas e máximas. Olha só. Em Brasília mínima de 17, máxima de 28 graus, 5% de possibilidade de chuva. São Paulo mínima de 18, máxima de 27 graus, 80% de possibilidade de chuva. E Cuiabá mínima de 17, máxima de 30 graus, 5% de possibilidade de chuva. E vai fazer um calorão por lá. Bem, destino certo para a produção de pequenos agricultores. É o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que apoia trabalhadores da agricultura familiar. E deve ter a participação de pelo menos 40% de mulheres. Parte desses alimentos comprados pelo programa também vai para a doação. Alface, tomate e limão. Aos poucos a produção de orgânicos vai chegando a este banco de alimentos em Brasília. Produzidas pela Associação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. E cultivadas com o apoio do PAA. O Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério da Cidadania. Trabalhando todo mundo junto, diz que Família Unida jamais será vencida, né? Os produtos da associação são vendidos para o governo federal pelo Programa de Aquisição de Alimentos. Na modalidade compra com doação simultânea. Em todo o país, a Conab operacionalizou 21 mil toneladas de alimentos. Ao valor de mais de 57 milhões de reais na modalidade compra com doação simultânea em 2018. Produtos entregues por cerca de 9 mil agricultores familiares. Destes, 85% mulheres. Para este ano, 73 municípios já tiveram as propostas aprovadas para participar do programa. No total, o governo federal vai repassar 18 milhões de reais a estes municípios. Além de fortalecer a agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos ajuda a combater a fome. Frutas, hortaliças, verduras, todos os produtos adquiridos pelo governo, são doados a restaurantes populares, cozinhas comunitárias e entidades de assistência social em todo o país. As doações ajudam pessoas como Maria Lúcia, que coordena uma casa de recuperação para mulheres com dependência química. Ela diz que hoje atende a 28 internas e tem que dar conta de cinco refeições por dia. Vai tudo para a panela também, né? Fica tudo muito feliz, né? Tá certo. Agora é lei. O cancelamento dos serviços de TV a cabo por telefone ou pela internet ficou mais fácil. A partir de agora, o pedido deve ser processado automaticamente e as empresas terão dois dias úteis para atender o cliente. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Atualmente, a exigência de agilidade no pedido de cancelamento só estava prevista no Código de Defesa do Consumidor e em normas da Anatel. A nova lei permite maior segurança jurídica aos consumidores e quem se sentir lesado pode entrar na justiça. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhem também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau! 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 Tchau!